Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa discussão que versa sobre a questão do preso, do presidiário, daquele que produz sofrimento social, daquele que de autodeliberação vai para o crime, ninguém, você nascer negro, eu sou negro, sou filho de uma negrona, não pressupõe dizer que você vai virar marginal. Nascendo uma família simples, pobre, não é sinônimo de que você vai virar vagabundo. Vagabundo, quando decide ser vagabundo, ele sabe que só tem dois lugares para ele, ou cadeia, ou cemitério. E no Brasil, convencionou esse discurso da esquerda que não cola mais, é até um discurso eletrônico agora, porque tem rede social, antes viajava na maionese, essa poesia falida, sabe, de que vamos botar criança na cadeia. Quem é criança? Criança não confunde escopeta com chupeta. Criança sabe o que é chupeta. Vagabundo impunha escopeta. 38, perdeu vagabundo, perdeu vagabunda. Mas sabe por que eles cresceram dessa forma? Porque eles sabem que tem gente que passa a mão na cabeça, que glamoriza, que glamoriza bandido, que faz a defesa deles. O sujeito que assassina uma mulher no ponto do ônibus, grávida, para tomar dela o telefone celular, e grita no ouvido, perdeu vagabunda, não se conforma em tomar aquele celular da diarista, que está pagando em 10 prestações. Ainda dá um tiro nela e no feto. Mas depois tira a mão de mim, que eu sou menor, conheço meu direito, tirei uma ova. Quem comete crime, isso é poesia eletrônica já, poesia de rede social. A sociedade civil não quer mais conviver. Esse país está vivendo um estado de exceção na segurança pública. A violência desse país rompeu todos os limites. E ainda vamos viver nesse país de Alice, é país de Alice, no fantástico mundo de Bob, por quantos anos? O que eu não aguento mais é ouvir esse tipo de discurso hipócrita, senhor presidente. Preso, vagabundo, no Brasil glamourizou. É bom ir preso, porque ele ganha bolsa vagabundo. Aqui tem bolsa vagabundo, bolsa pilantra. O cara está preso, comandando o crime de lá de dentro, recebendo visita íntima de garota de programa que a facção paga e manda para lá para dentro, maquinando o crime, fumando maconha, cheirando pó, cavando o túnel, mas ele está tranquilo, porque os filhos aqui fora, cada um recebe quase mil contos. Bolsa vagabundo, criado por esses que glamourizam o crime. O Brasil que está nos ouvindo, não quer conviver com isso. Há um processo, porque as cadeias estão falidas, o Brasil, hoje, o seu sistema é penitenciário. Eu vi um estudo, senhor presidente, um estudo, que o dinheiro de seis estádios superfaturados, gastos na Copa com a corrupção, a devolução do dinheiro de seis delatores da Lava Jato, só seis, daria para mudar 50% do sistema prisional do Brasil. Dizer para mim que o Brasil não tem dinheiro para mudar o sistema prisional, mamãe me acorde. Isso é só parar de roubar. E essa esquerda que assumiu esse país roubar, eles sabem. Eles aparelharam o país, assaltaram a nação. Não me venha com essa conversa fiada. Não me venha com essa conversa fiada, doutor. Aqui não tem nenhum menino. Nós sabemos o Brasil que estamos vivendo. Difícil de andar na rua. Que mãe não dorme antes que filho chegue da faculdade. Esposa não dorme enquanto o marido não chega da igreja. Filhos não dormem enquanto mãe não chegou da rua. Ela é diarista, sai para pegar três, quatro ônibus e não sabe se volta em casa. Que conversa é essa? Agora, sabe o que eles fizeram? Eles elegeram essas minorias que eles tomam como refém deles para esse tipo de discurso. Na Itália, é assim, senhor presidente. Na Itália, o preso entra, a ficha dele é escrita a lápis. Porque ele entra sabendo. Entrou hoje, vai sair daqui a dez anos, nove e quinze da manhã. Daqui a dez anos, ele trabalha, o dinheiro do trabalho, 50% volta para a vítima, 50% é para a família da vítima, 30%, senhor presidente. 30%, devolve ao sistema e 20% é para sustentar ele lá dentro. Ou nós entramos e pegamos esses bandalhas cometedores de crime. Lá dentro tem muitos que caem na real, se recuperam. E aqui eu posso até entrar num viés que a esquerda odeia, quando você fala que o cara se converteu, que o cara lê a Bíblia. Isso é tudo ofensa para eles, mas a gente gosta muito. Muda de vida lá dentro, sabe o crime que cometeu, a besteira que fez, mas precisa trabalhar. Precisa trabalhar. Um preso comum custa R$ 1.500,00 para o Estado. Fora a Bolsa, R$ 2.400,00, R$ 2.500,00. Fora a Bolsa Vagabundagem que eles recebem pelo lado de fora. Criar o Bolsa Vagabundagem pelo lado de fora. E ainda glamourizar. Desculpe, Sr. Presidente. Eu acho que todos nós, o mérito desse projeto, o conteúdo dele é nacional, é da família, é de quem quer andar na rua, é de quem quer ter filho protegido em porta de escola. Para tanto, tem meu apoio com louvor, o meu discurso com louvor. E estou falando aqui com a experiência de quem tira a gente da rua. Eu tenho 40 anos, 40 anos, que tiro drogado da rua. O projeto vem viver de menino a homem velho. E sei exatamente o que eu estou falando quando eu trato dessa questão de, ah, porque é uma criança com 13, 14 anos. Com 13, 14 anos, tem motimlopes dentro do pneu. Vamos glamourizar? Vamos glamourizar? Não. Vamos glamourizar? Não. Então, é parar com essa conversa afiada, sabe, senhor presidente? E vamos encarar a realidade. Porque, na verdade, também, esse discurso é só para a bolha. Esse discurso, ele só fala para dentro da bolha. É só para a militância. Porque o Brasil se cansou, está tapando os ouvidos, não quer ouvir esse tipo de discurso quando você glamouriza vagabundo que toca o terror na sociedade.